Jogando aqui os frutos Vamos fazer o molho com as três que é suficiente A gente está esterilizando o vidro, quando a gente desligar, eu vou tirar o vidro e botar a tampa com ele desligado Vamos deixar secar o vidro e esterilizando a tampa Mas com o fogo desligado, agora eu vou tirar o botar a tampa Tirei o vidro com só a água que ficou desligada, eu vou descaldar a tampa Já passou meia hora essas pimentinhas aqui com a água, agora eu vou escorrer e em água corrente secar com papel toalha e vamos cortar Vou secar aqui em papel O pão deixa que ele esfriar pico e papel toalha e me dá Para essa quantidade vou botar em copo de azeite Vou deixar ele esquentar só um pouquinho, ficar tipo morno, não pode ferver, senão queima o azeite Na hora que ele estiver morninho, a gente coloca no pote dessa pimenta Quando for botar na água de molho, você bota com a pimenta inteira, um corte não, porque senão pode entrar Ficar com a água sanitária aqui, aí você vem e corta só o fundo dela, ó Tirando os talos Muito cuidado, aí ó, tirando só o fundo E vamos colocar já já no azeite Colocando aqui A tela é com a luva Aqui é uma tela sensitada E a gente vai dar uma macerada nela Agora vamos colocar o sal Vai ardem mais ou pode dar uma maceradazinha Cuidado, ó Esperando Colocar o sal É só isso aqui Agora estamos colocando aqui o nosso azeite, que está morno, ele está bem frio já Bem morninho Vamos tampar É a quantidade que ficou excelente, porque ele tem essa folga Quando eu for pegando mais pimenta eu vou colocando dentro Faço o mesmo processo de lavar da pimenta Eu vou completando até encher Aqui você vira De ponta cabeça Você prepara e vira de ponta cabeça Deixa Até o outro dia No outro dia você abre Tira o gás que ela vai formar Balança de novo Vira de ponta cabeça Repete isso por 5 dias De até acabar o gás E logo em seguida Com 10, 15 dias Você já pode usar Que ela vai estar uma pimenta Muito gostosa, bem forte Isso é pra quem gosta de pimenta forte Senão você pode fazer ela com vinagre Porque ela fica mais leve Se inscreve aí no nosso canal, deixa um like Compartilha aí novos vídeos E aí Amém.